Como a universidade pode influenciar as pessoas a pensar de maneira sustentável? Servindo de exemplo, e foi isso que o workshop Unicamp Sustentável debateu. Quatro palestrantes foram responsáveis por possibilitar uma visão ampla e mostrar exemplos de sucesso sobre o tema. O primeiro ponto foi a sustentabilidade e a energia, a sustentabilidade em relação às cidades inteligentes, como que tudo isso pode ser otimizado e integrado. Depois, como a cidade se relaciona com a universidade, como a universidade pode colaborar com a cidade. E a mobilidade dentro do campus, mas dentro também da cidade, dentro do nosso entorno do país. A questão da mobilidade dentro do campus entrou em pauta, mas não discutiu somente a dimensão física. Incluiu também a acessibilidade virtual. Hoje, existem muitas questões do não-transporte. Se eu acesso via internet algum sistema, eu evito o meu movimento. Toda essa complexidade tem que ser discutida para os próximos anos, não só no curto prazo, mas no longo prazo. Como é que a universidade vai prover essa ampla acessibilidade e mobilidade para os usuários do campus. Nós já temos problemas sérios hoje por causa do uso intensivo do automóvel. E também dificuldades relacionadas ao acesso específico em alguns prédios, que são coisas que têm que ser pensadas, planejadas e contornadas. Reduzir o uso de energia de todas as instalações da Unicamp já é um projeto que está sendo desenvolvido. Nós temos aqui um projeto que está em evolução, que pretende pegar todos os prédios da universidade e fazer uma reforma nos prédios já existentes, para que eles possam produzir energia e consumir menos energia. E a ideia não é uma coisa que faz de um dia para o outro, mas a gente começando, uma hora a gente termina. Cidades inteligentes, universidade e cidade também foram temas que geraram discussão e tiveram apresentação de exemplos reais que foram aplicados em outras partes do mundo. O cenário atual mostra que as universidades, como a Unicamp, devem se envolver e propagar modelos de vida sustentáveis. A universidade sempre tem muita influência na sociedade. E se ela não der o exemplo, quem que vai dar? A universidade tem também um prestígio junto à sociedade. A sociedade olha a universidade como alguma coisa, mas é importante. Ela não está tão desvalorizada como muitas organizações da sociedade. Então, ela tem credibilidade. E isso vai ajudar bastante a que exemplos feitos na universidade e que a sociedade possa ver, de fato, possam ser replicados. Grupos específicos para tratar o tema existem dentro da Unicamp. E a sustentabilidade deve fazer parte do planejamento estratégico de 2015. Muitos estudos já estão sendo feitos isoladamente. Tem muitos grupos que trabalham com sustentabilidade, tanto em pós-graduação como em pesquisa. Mas, oficialmente, a universidade criou um grupo de sustentabilidade da universidade, que é o CGU-S. E também a PRDU, através do Planes, tem buscado incluir a sustentabilidade na pauta da universidade esse ano. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma